Estão todo mundo passando por aqui, por ali, não sei o que... É isso aí, pessoal. Mais conteúdo para vocês. Eu sei que é muito conteúdo, são muitas coisas. E a única forma de você aprender tudo é fazendo anotação e repetição, ok? Não confunda conhecer as coisas com aprender as coisas. Conhecer é o mais fácil. Você saber da existência de uma palavra ou de uma expressão é muito fácil. Mas saber como usá-la, aí é outra coisa, meu amigo. Quem nunca chegou num restaurante com toda aquela expectativa ali de comer aquela comida gostosa, maravilhosa, que você começa a babar, assim, de comer uma pizza. A pessoa pizza favorita de você quando chega no restaurante. Um montão de gente e você, nossa, cara, a gente tem muita gente. Começando pelo mais simples, você pode falar que esse lugar está muito cheio. Ok. Esse lugar está muito lotado. Olha só, essa palavra já é diferente, porque em espanhol não fala lotado, né? Cheio, lleno, cheio, lleno, parece. A ideia é explicar coisas para vocês aqui que não tem nada a ver com espanhol. Continuando, você chegou num restaurante maravilhoso e está o quê? Um formigueiro de gente. Caramba, está um formigueiro isso. Na Argentina, eu lembro, na Avenida Rivadavia, que tem um lugar lá de comida, que na Argentina é comum você comer pizza, você pode comer pizza sentado, mas tem muito lugar de pizza express. Então você chega, pede um pedaço de pizza, nada mais, e come uma maravilha. Falando de pizza, vocês já viram a pizza de chocolate do Brasil? O Brasil conseguiu, literalmente, ter a maior variedade de pizzas do mundo. Eu acho. Porque você vai no rodízio de pizza e chega lá e tem rodízio de pizza. Você paga um valor fixo e come quanto quiser. 150 sabores de pizza. E você, por que 150? De onde, velho? Só um pequeno detalhe, falando de pizza aqui, ok? Falando de restaurante, tem uma situação comum. Chegar e estar cheio. Então, cheio, lotado, formigueiro, enxame de gente, né? Aquela concentração. Sabe aquela, as abelhas, todas as abelhas juntas, no enxame de abelha, na colmeia, é um enxame de abelha, são várias abelhas, muita gente. Esse lugar está entupido de gente, entupido. Como se fosse na pia, onde você lava as mãos, ok? E está entupido, não consegue mais passar ninguém, não dá para passar, ok? Tem muita gente, está entupido. E a outra está abarrotado. Caramba, está abarrotado de gente, ok? Tem vários tipos de lugares lotados. Tem um lugar lotado, mas todo mundo está de boa, comendo aí, né? Todo mundo é educado, não sei o quê. E tem um lugar que está lotado, que está um... Gente passando para aqui, para ali, não sei o quê, você fica... Meu Deus, o que é isso? Um lugar que está cheio, mas que está bagunçado, entendeu? Até que tem muita gente, está uma bagunça isso. Então, como você fala quando o lugar está cheio, mas que as pessoas desse lugar são muito avacalhadas? Avacalhadas? Avacalhadas é tipo exagerada, entendeu? Fala muito alto, come batendo nos pratos, coloca o copo na mesa, faz barulho. A gente tem muita avacalhada, exagerada, entendeu? Não somente para comer, mas qualquer forma de exagero é você avacalhar. Nossa, você está avacalhando, você está passando dos limites. Tem uma vez que eu estava no Chile e a gente foi alugar umas botas para fazer snowboard, tipo jaqueta, também essas coisas. E esse lugar, todos os planos turísticos, todos os... Todas as vans levavam o pessoal para esse lugar. Então esse lugar estava cheio, mas estava muito cheio e estava uma muvuca. Não é somente cheio, entendeu? Não é que está cheio, o pessoal está caminhando de boa, não sei o quê. Uma muvuca, nossa, que muvuca é essa? Imagina, eu com uma bota, uma bota de snowboard, que é tipo grande, dura, caminhando por lá e uma criança, eu acho que tinha uns seis anos, eu acho, sentada no chão, com os dedinhos lá assim e eu... Nossa, caramba! Quase, 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 mas foi por pouco que eu não piso no dedo dessa menina. Olha, se eu tivesse pisado no dedo dela, ela tinha ficado nem... Sem um dedo não, tinha ficado sem um braço, né? Porque... não deixa de tamanhão, quando eu... caramba! Aí eu falei para a mãe dela, né? Eu falei para a mãe, ei, cuidado, a menina com a mão no chão e todo mundo na muvuca, caminhando com as botas, com as coisas. Essa menina vai perder o dedo. Você pode falar também que está um furdunço, ok? Furdunço, ok? Que furdunço é esse? Nossa, você pode falar, né? Eu não gosto de ir para tal lugar porque tem muito furdunço, tem muita muvuca, é muito desorganizado, entendeu? Ou também um fuzuê, ok? Muita gente falando, blá, blá, blá. Também você pode usar fuzuê como uma briga, entendeu? Tipo, alguém foi sair de um supermercado e o detector apitou, né? Tá, 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 apitou. Aí chegou o guarda lá, moço, abre a mochila aí, não sei o que, tá, tá. Não fiz nada, não sei o que. Então começa a tratar essa pessoa como se fosse uma criminosa, né? Um cara criminoso lá. Daí a mulher fica puta da vida, fica puta, fica pê da vida e começa a armar um fuzuê. Começa, é porque aqui a gente faz essa coisa, não sei o que. Nossa, cara, eu estava passando ontem no supermercado e tal. Estava um fuzuê lá. Eu acho que foi porque uma mulher passou no detector, não sei o que e tal. Então um fuzuê, ok? É uma coisa desorganizada. Está ali um bate-boca. Opa, outra aí para vocês, ok? O bate-boca, discussão. Muito fuzuê, entendeu? Então pode ser fuzuê de muito movimentado ou pode ser fuzuê também de problema, entendeu? Agora, não tenho certeza se essa é só do Nordeste, mas nós, do Nordeste, a gente fala mundiça para as pessoas que são avacalhadas, com muita falta de educação. Então, sei lá, você está lá... Você está lá no cinema, eu estou tentando picture the scene. Você está lá no cinema, sentado de boa, e uma pessoa senta do seu lado e começa a comer pipoca, como se o mundo fosse acabar. E tomando refrigerante. Aí você... Nossa, mano, esse que é mundiça. Nossa, mundiça, né? Aquela galera muito... Muito... Às vezes você pode se comportar com mundiça, né? Você falar assim, fazer coisas de forma amundiçada, né? Todo... Você não tem cuidado com as coisas, você derruba tudo, você é todo assim, grita, não sei o quê... Nossa, essa é uma mundiça. Agora o extra para vocês aqui, ok? Quando você vai num show que tem muita gente, está lotado de gente, você pode falar que tinha tanta gente, estava tão entupido de gente, tinha um enxame de gente, estava um formigueiro tão grande, estava tão abarrotado que eu cheguei em casa só o bagaço. Só o bagaço da laranja. Cara, eu não conseguia nem ficar em pé. Quando eu fui para o Rock in Rio recentemente, eu cheguei em casa e estava assim, morto. Eu estava acabado. Eu estava só o caco. Ou seja, caco de vidro são os pedaços do vidro. Se você quebrar uma garrafa, você vai ter os cacos de vidro, ok? Um copo, os cacos de vidro, ok? Eu estou só o caco, ok? Eu estou acabado, eu estou aqui PT, né? Perda total, PT. O que acontece com os carros num acidente? Tem um acidente e é muito grave, o seguro fala, cara, não vale nem a pena ajeitar o carro. Isso aqui foi PT, perda total. Então tem que ser outro. Agora olha só, quem já foi no Brasil, provavelmente, muito provavelmente, já comeu farofa, ok? E farofa é uma coisa muito boa, ok? Você mistura lá na comida, com feijão, com arroz. Pode colocar com ovo também, com carne. Começa a falar de comida, eu já começo a ficar emocionado. Quando uma pessoa vai para a praia, ou você vai para algum lugar, que geralmente as pessoas compram comida num local, mas você leva a sua comida, leva sanduíche, leva sua pizza, leva biscoito, leva tudo. Leva presunto, leva mussarela, leva pão, leva molho de tomate, leva ketchup, né? Mostarda, maionese, leva tudo. Aí eu falo, cara, mas essa galera é muito farofa, é muito farofeiro. Essa galera aí é muito farofeira. Então farofa, essa farofa, são pessoas que fazem isso, entendeu? São pessoas que vão para a praia ou vão para lugares, que geralmente as pessoas compram, mas elas não compram nada. Levam suas coisas, levam tudo, entendeu? A diferença de piquenique, porque o piquenique, o piquenique está feito para isso. Qual é a proposta? Vamos todo mundo se sentar aqui no chão ou numa mesinha, cada um vai trazer uma coisa e a gente vai dividir entre todo mundo. Farofa já seria uma versão de piquenique mais avacalhada, entendeu? Ok, pessoal, brigadão por ficar até o final. Parabéns mil vezes para você que fica até o final. Eu tenho certeza que você sempre vai estar aprendendo mais, quando você se compromete com esse tipo de vídeo até o final, ok? Muito conteúdo e como sempre, não confunda conhecer uma palavra, conhecer uma expressão, com aprender uma expressão, uma palavra, ok? Através da repetição, você vai interiorizar muito mais tudo que eu ensino aqui para você, ok? Então, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like aí se você gostou do vídeo, se aprendeu alguma coisa, se lembrou de alguém, mande aí para os seus amigos que estão aprendendo português. Eu agradeço muitíssimo e até a próxima, valeu! Então, che... Tá gravando isso aqui? Diga o que tá gravando, diga o que tá gravando. Tá. E será que tá gravando aqui também? Tá. Gravar o vídeo no final não tá gravando nada.